Salve, salve, rapaziada! Mais um vídeo pesadão aqui do canal. Mais um vídeo dos irmãos Vert. E hoje, Luqueta, é um dia emocionante, especial, inesquecível. É isso aí, porque o Eron vai voltar pra casa, rapaziada. Vai voltar pra casa depois de muito tempo. Mano, ele deve estar muito triste. Ele deve estar com uma sensação que foi abandonado. Exatamente, abandonado. E agora estamos aqui todos para recebê-lo. O Eron, minha mãe já está lá, ele já está na porta. E vamos que vamos, garotada, vamos, vamos. Meu Deus, como será que vai ser? Nossa, vai ser espetacular, vai ser o mais lindo do mundo. Ele já está aí? Ai, acho que eu estou escutando já um rugido. Um rugido. Vamos então, vamos todo mundo. Todo mundo na alegria do macaquinho. Macaquinho, cheio. Rapaziada, é emocionante, porque a gente nunca ficou tanto tempo sem ver ele. Então, calma. Ai, meu Deus, está atrás daquela porta, mano. Não acredito, mano. Ele está feliz porque ele vai limpar a eola todo dia. Ai, tio Canela. Ah, camiseta da sorte. Quando ele está com essa camiseta, 10 mil likes para cima. Confio em vocês, vamos lá. Ok, tá? Agora. O grande momento. Você assume daqui, e eu assumo daqui. Cadê? Cadê? Ah, calma, calma. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá, que cheio. Olha lá. Olha onde você chegou. Olha onde você chegou. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá, cara. Ah, cacquinho. Não acredito. Tempo de tanto tempo. E aí, beleza, menino? Beleza, André? Eu trouxe uma amiguinha. E aí, tudo bem? Beleza? E aí, tudo bem? E aí, tudo bem? E aí, beleza, cara? Prazer, André. Oi, tudo bem? O André Polônio voltou com novidades, com a volta do macaquinho. E eu já vi nos stories que ele aprendeu várias coisas. É isso aí. E ao decorrer do dia de hoje, vai mostrar tudo. Demorou? Demorou. Demorou, André. É nóis, com pressão. Ele voltou, Luqueta. Mano, olha a saudade que ele tá. Que fofinho. Vai, faça um carinho a todo mundo. Todo mundo, um pouquinho de carinho. Pode fazer carinho também, Canela, que eu sei que você quer fazer um carinho. Tá com saudade dele, Canelinha? De limpar a raiola dele? Tá com saudade dele. Olha lá, Canela. Voltou, ele voltou. Seja bem-vindo, Eron. Vamos colocar agora ele na... Pra ele, tipo, reconhecer a casa de novo. Reconhecer, ele tem que ver a casa inteira de novo. É, vamos entrar, Luqueta, vamos entrar. Pra ele ver o que ele vai querer fazer agora por primeiro. Olha a Julieta. Ah, vamos mostrar a Julieta mais um pouquinho. A Julieta. É a amiga dele que ele trouxe pra casa dele. Olha a Julieta. Ela já tem o formato do rosto um pouquinho diferente, mesmo do macho. Parece um triângulo. Ela é mais... Não um triângulo, mas é mais fininho. Até ela aqui é chudinha, assim. Ela é finíssima. Vamos lá, então. Essa é ela mais nova? Ela é nova. Novinha? Novinha. Chegou ontem pra eu treinar. Por isso que eu falei que não sabia se dava pra trazer, porque... Ah, então... Ela tá vendo que ela tá sem fralda? E é difícil de pôr fralda nela ainda. Ah, é? Tá danada? Tá danada. Quantos meses? Eu acho que ela tá com dois ou três, se não me engano. Ah, pra quem tá chegando de paraquedas, aqui eu tô com o André Poloni, rapaziada. Ele é o melhor adestrador de todos de macacos aí do Brasil. Ficou, fez um adestramento com o Eron, né? Ficou quanto tempo lá? Mais ou menos, dois meses? Ficou dois meses. Tem um monte de vídeo lá no meu canal. Ainda não lancei todos, vai ter conteúdo demais, mostrando o que ele aprendeu passo a passo. Evolução. A evolução eu vou mostrar aqui, saindo no canal do André. Vou deixar aí pra vocês. É André Poloni lá pro pessoal achar? Isso, André Poloni. Então vejam lá que tem os outros macacos, outros animais, várias outras coisas, né? Então é isso. Marcha. Voltou? Vai mexer no celular, né? Quer filmar? Vai filmar, é. Vai ser youtuber? Deixa ele rever onde ele ficava todos os dias, né? Todos os dias da vida dele. Aqui, essa casa, vamos levar ele pra perto da gaiola dele. Ele já imaginou, nossa, vai ter comida, ela trouxe um monte. Ah, é, trouxe. O que você trouxe, vovó? O que você trouxe? Vamos lá, meu gaiola. Ele ligou pra mãe? Ele ligou pra mãe. Ligou pra mãe. Chegou até fazendo ligação já. Mostra aí o que você trouxe pra ela, vai, vó. Eu trouxe a mantinha pra ele fazer uma redinha nova pra ele. Ah, é sim, top. Vamos lá pra gaiola então. Ó, tem mais coisa aqui, ó. Mostra aí. É roupinha, esses negócios de brincar. A mochilinha dele. Vamos lá. Onde que tá a gaiola? Ah, ela não tá lembrando desse lugar? Depois de tanto tempo, hein? Ele quer dar um rolê, ele quer dar um rolê. Ele já tá com uma tabela de basquete ali, né? Então, né? Olha lá, tem uma tabela de basquete lá, ele aprendeu a jogar basquete, né? É, aprendeu a jogar basquete. Então a gente vai mostrar nos vídeos aí pra vocês. No decorrer dos vídeos, a gente jogando basquete. Não é de verdade. Que jornal, coitado. Ai, que dó. Essa aqui é da trollagem? É. Você tá trolando até um macaco, mãe? Uma banana. Olha, é de borracha. Ah, não, cartão de memória, não. Cartão de memória, não. Ixi, não, cara. Quero ver pra vocês colocar a roupinha nele. Vamos levar ele lá fora, na piscina um pouco? Sim. Já mostrou a tabela de basquete que a gente vai jogar junto agora. Macaco versus sarrador. Ah, trouxe a do treino? Ah, do treino oficial. Vem, 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 pai. Vamos mostrar aqui, vamos trazer ele de novo pra sua casa. E como que ele ficou com os outros macacos, lá? Ah, ele gostou muito, viu? Deu tudo certo? Eu acho que você tem que adquirir outro, hein? Sério? Nossa, eu também quero. O que você acha, gente? Mais um? Só mais umzinho. Eu quero ver pra cuidar de mais um, né? Porque é uma criança aqui, né? É, mas não custa nada, né? Só pra brincar junto. Não custa, porque final de semana é ele, meu gui. Rolto, parece que ele deu uma escurecida na... Na pela. No rosto. Também achei. Você achou? Ficou diferente. Ficou diferente. Porque acho que ele tá mais velho, né? Estamos usando um banhinho. Essa daqui é de uma moça de Teresópolis. Teresópolis. É a Janaína? Como que é o nome? Essa aqui é a Julieta. Julieta, isso. Você vai namorar a Julieta, Aaron? Aaron. Tenta pegar a Julieta pra ver se ela vai com você, Luqueta. Um desafio, vai. Oi? Tenta pegar a Julieta pra ver se ela vai com você. Vamos ver. Para a gente finalizar esse vídeo com chave de ouro aqui. Vamos ver se o Luqueta consegue. Vai, Julieta. Nossa, ela é muito fofinha, mano. Ela é pequenininha. Ela é pequenininha demais. Nem pesa, né? Nem pesa nada. Nossa, a gente precisa ter uma dessa também, gente. Por favor, só mais um. Ó. Só mais um pra trocar a fralda. Mano, que fofo. Ela é... Mas o corpinho dela é menor, não é? Ela é tipo... Parece que o do homem ali é mais tipo... Ela é mais forte. Mas... Sei lá, mano. É, o rostinho da fêmea é mais deletado. É. E o corpinho é mais curto. Parece que o homem ali é mais... Elástico, esticado. Nossa, mano. Da hora. Então é isso, rapaziada. Nos próximos vídeos aí, vamos trazer... Fala o que teremos, Tento. Ele trouxe outros animais, né? Vai ter umas coisas diferentes, vai ter uma brincadeira entre os dois macacos. Vai ter até, sabe o quê? Um banho. Vai ter planos, conta mais. Um banho? Nos dois juntos? Nossa, que legal. Ai. Amizade e maturidade. Se banhe com lealdade. Marcha. Então é isso, rapaziada. Vamos finalizando esse vídeo aqui, ó. Dá um tchau aí, tamo junto, certo? Vamos curtir o Eron agora e a Julieta. Vamos curtir o Eron e a Julieta. O Eron já tá lá, ó. O Eron quer vir com o voo mais? Manda um tchau, Eron. Cadê você? Tchau. Tamo junto, vida boa. É nóis. Lá comigo.